Música Música Eu não morro, sua coleira não caga que nem cachorro A saudade do meu rosto escorrendo no teu rosto Engole o choro, que não adianta ligar me pedindo socorro E de Roma sim eu morro, e de amor eu não morro Sua coleira não caga que nem cachorro Música Deixa de marra, sem dar sua tara, sua cara mostra entusiasmo E se descobre que eu sou do corre, se pá você tem um orgasmo Contra a pedofilia, não curto novinha, não pego em feita Não adianta ficar implorando, quem sabe algum dia te chamam pra treta Mas se for maior de idade, tá na validade, vai pra bate Choqueiro, nato de espada, empunho, vem cá, dobro alto pro combate Eu não tinha um ilusionista, jorando falando que é santa No amor sua pago a gosto, não é mal saber lá que vai se achar E agora? Ah, com saudade do meu rosto escorrendo no teu rosto Engole o choro, que não adianta ligar me pedindo socorro Que de Roma sim eu morro, e de amor eu não morro Tua coleira não caga que nem cachorro Ah, com saudade do meu rosto escorrendo no teu rosto Engole o choro, que não adianta ligar me pedindo socorro Que de Roma sim eu morro, e de amor eu não morro Eu não morro, sua coleira não caga que nem cachorro O bagulho é doido, eu vou falar nesse instante O mais pica do Youtube, é o índice, tomado do fãs O mais pica do Youtube, é o índice, tomado do fãs